Música Fala galera, beleza? Tô de volta aí com mais um vídeo E no vídeo de hoje então a gente vai jogar aqui com a G36C Que é a arma que veio na última atualização E cara, o que eu achei legal nessa arma é que dá pra usar tudo Cara, dá pra usar a boca, dá pra usar o trilho E dá pra usar a mirinha também Eu tô usando o Supresso de SMG, né? Tô usando o cabo de suporte e tô usando a Tuglo, tá? Essa arma aqui ela teve uma leve melhora aí Nesse patch de atualização, tá galera? Ela veio com 63 de dano Se eu não me engano Se eu não me engano aqui a gente já tem Ela tem 60 de dano se eu não me engano Acho que é isso, tá? E eu vou jogar aqui com ela hoje Vamos ver aí como que vai se sair essa arma aqui, cara Eu acho que ela vai se sair bem Porque ela não tem muito recoil Então vamos lá Também tô usando a pistolinha aqui, né? Opa, peguei uma aqui, ó Tô usando a pistolinha de Halloween também Muito legal, eu curti pra caramba também Eita E vamos lá Tem uma galera aqui na sala que também tá gravando É o Luiz O Luiz também tá gravando Ele também é youtuber Vamos lá, galera Vamos ver como que eu vou me sair com essa arma aqui Eu gostei dela Eu tava jogando com ela um pouco no co-op Pra fazer um teste Pra ver se realmente valia a pena Trazer ela pro canal e tal E pra mim tá valendo a pena Porque ela é uma arma muito boa Não tem muito recoil Eu não gosto tanto assim De arma que não tem muito recoil, tá ligado? Porque pra mim é estranho Né? Porque às vezes eu quero dar um HS e tal E eu não consigo muito Porque arma não tem recoil E daí é complicado Mas enfim O cara subiu Acho que ele vai morrer lá na minha Claymore Quer ver? Tem outro Tem outro Peguei Peguei no pé dele, velho Peguei bem no pezinho dele, cara É fogo Pessoal, eu queria estar agradecendo todo mundo aí Que participou do sorteio aí, tá? É... Muito obrigado mesmo É... O menino lá ganhou, tá? É... Queria agradecer demais Todo mundo aí Que participou Todo mundo que é ativo no canal Todo mundo que me acompanha no canal, tá? Queria agradecer demais vocês Muito obrigado E... Eu vou fazer a segunda parte do sorteio Vai ter a segunda parte aí, tá? Aguardem Porra, velho Aguardem a segunda parte do sorteio Porque vai ser bem legal também Talvez eu vou estar sorteando até um pouco mais de cash aí pra vocês, tá, galera? Vamos ver como que vai ser aí o andamento da situação, tá? Vamos ver mesmo Eu tô querendo mudar de network também É... No YouTube No meu canal no YouTube Eu tô querendo também mudar de network Por quê, galera? É o seguinte A network não... Tá me dando nenhum tipo de suporte, tá ligado? Não tá me ajudando em nada Eu mando o ticket lá Eles não respondem É... Os caras me abandonaram realmente Então... Eu tô meio com o pé atrás e tal, né? Mas... Vamos ver aí Vamos ver mais pra frente aí Se realmente eu vou... Abandonar a network ou não Eu tô esperando vencer o meu contrato, na verdade Com a network Quando vencer o meu contrato Daí eu vou... Pra outra network Eu ainda tô procurando aí Uma que realmente atenda aí Né? É... O que eu quero realmente A gente sempre acha, galera Não tem essa de não achar Sempre... Sempre... Acha uma networkzinha da hora, tá ligado? É só procurar Tem muita gente que é apavorada Aliás É... Inclusive eu tava falando com o Zé Mangaba Hoje de manhã E a galera realmente vai por nome de network Então... É... Por exemplo, Machinima Machinima tem nome A Machinima é uma... É uma... Foi uma network muito boa, né? Hoje em dia ela não é mais, né? É... Hoje em dia você cria o seu canal E tá lá o pedido da Machinima Pra... Pra você ingressar junto a eles, né? No YouTube Assim que você começa o seu canal Então... Isso daí, cara É... Meio estranho, tá ligado? É meio estranho Uma network de nome, né? Fazer isso Então, assim... É... Muita gente vai pelo nome, cara Não vão pelo nome, cara Né? Vão pela qualidade Vão pela qualidade do... Do network O que ela tem a oferecer pra você É... Eu não vou... Eu não posso tá falando da minha network Mas... Vão pelo que elas oferecem pra você, tá? É... Não vão pelo dinheiro, galera Também Porque dinheiro é consequência Faça os vídeos no seu canal É... Porque você gosta, tá ligado? Não faça vídeo pensando no dinheiro Pense nas amizades aí Que você vai fazer Né? Amizade é muito bom, cara Amizade é tudo dentro do YouTube Algumas pessoas aí... Nem tanto, né, cara? Porque tem amizade falsa Tem amizade falsa, cara Mas também tem amizade verdadeira Tá ligado? É... Tem amizade que você vai levar pro resto da vida Tem amizade que você não vai levar O YouTube é assim Ele te dá... É... Ele coloca Pessoas maravilhosas na sua vida Tá ligado? Maravilhosas mesmo E ao mesmo tempo que ela coloca essas pessoas maravilhosas na sua vida É... Essas pessoas somem, tá ligado? Somem Então... É... Amizade é uma coisa que tem que tomar cuidado aí Porque... Tem muita gente aí que você pensa que tá no YouTube por amizade Por... É... Por vários... Vários... N motivos, entendeu? N motivos E na verdade a pessoa só tá por dinheiro, entendeu? Então é bem complicado A gente vai levando É assim mesmo A vida da gente é assim E... O que a gente tem a fazer é ficar de olho Ficar atento sempre, tá galera? Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado aí da dia 36C É... Falei a respeito aqui de... É... Outras coisas, né? É... Coisas aí que eu acho interessante falar com vocês, tá? E... Fiquem com Deus aí Até a próxima gameplay, galera Valeu, um abraço Fui E aí... E aí...